Oi filho, acendeu a lâmpada de aladinha aqui no meu carro, no painel do meu carro, o que que eu faço? Faz, faz três desejos mãe, faz três desejos. Não fico conversando besteira aí no grupo não, que na central eles escutam tudo. Ó, arreda pra aqui, arreda pra aqui, vai embora. Quando eu ficar rico, eu vou ser a mesma pessoa. Boa tarde doutor, a água de coco é cinco reais. Rapaz, tu sai da minha frente, eu te dou um tapa na tua cara, eu te perguntei quanto é a água de coco. Traz água de coco, traz só uma não, traz dez. Se eu não beber, eu jogo no mato. Beto entrou no ônibus e sentou do lado de um padre. O padre foi logo dando um sermão, falou, meu filho, você não vê que esse caminho que você pegou, você vai direitinho pro inferno? Vou aé? Motorista, para aí, peguei o ônibus errado. Rapaz, eu nunca tive tanto medo que nem eu tive hoje. Passou um filho da puta de um gavião. Ele me pegou assim, pelo cabelo assim, me levantou. Mas, compadre, ele me levantou, mas sumiu só que dia está acima. Subiu aqui dia está acima, mais ou menos. Ele viajou umas sete horas comigo, só subindo, só subindo, só subindo. Quando eu não estava vendo mais a terra, aí o bicho cansou. Quando o bicho cansou, me soltou, compadre. Mas me soltou, mas quando eu me soltou, aí eu desabei de lá pra cá. Não estava vendo nem o mundo mais, nem a terra. Quando eu cheguei de lá pra cá, que passei as nuvens de lá pra cá, mostrando, compadre. Mas, compadre, a minha valência sabe o que foi? Foi o urubu. Eu me montei em cima do urubu, aí fui com a DC, quando eu cheguei aqui embaixo na terra, piqueza. Meu coração estava acelerado a mais de mil por hora. Tipofo, 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 tipofo. Ei, Mari, deixa eu falar bem com o Francisco, rapidinho. Ele está lá lavando os pratos e não vai atender ninguém, não. E eu já disse que você e esse grupo deixe ele em paz, viu? E aí? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Você acha no garoto? Você é pichurucu? Ó, meu, liga e desliga. Ó, aqui, ó, na frente da minha casa, o maior de lama da porra, ó. Cadê a prefeitura? Aí o povo vem perguntar se na minha casa tem muriçocas. Ontem de noite eu dormindo, isso que eu tenho as rodas. Quando eu acendia a lua, era uma muriçocas. Eu botei no pé no ventilador pra outro também pegar. Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo dia sem fazer nada. E por que que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô... Tudo bom, seu Benedito? Não tá bom não, doutor. Se der, o senhor não tava aqui. O senhor tem quantos anos? 85. O senhor mora com quem aqui? Com meu pai e com minha mãe. O senhor ainda tem pai e mãe? E onde eles estão agora? Eles deram uma saídinha. Ah, pois eu vou sentar aqui e vou aguardar eles voltarem. Nem espero que eles vão demorar. Quando eu visito a vovó. A polícia me parou, ó. Aí, bora, o nome dos quatro elementos. Aí eu disse, fogo, terra, água e ar. Foi engraçado na hora, tá ligado? Mas eu queria saber se alguém conhece algum advogado pra me tirar aqui da... Da casa. O povo fica dizendo que os olhos não vê e o coração não sente. Anda no escuro e dando a testa na parede, tu vê o que que tu sente. Vai te lascar, roubador. Eu também quase não tava falando no grupo porque eu não tava no Brasil. Eu tô indo no Maranhão. Seguinte, essa história que o senhor passou cinco dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já tá mentindo. Fui só quatro dias, sabe? Eu tô mentindo? Tá mentindo. Eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Fui quatro dias que eu passei no fundo. Quando me tiraram do fundo, que meus filhos me tiraram, que eu fui pro hospital. Cadê minha orelha? Não encontraram minha orelha. Tinha arrancado com tudo, né? Aí meu filho voltou e encontrou minha orelha na beira. Aí voltou e o doutor colocou ela ao contrário. Eu só escutava quando falava pra trás. Seu Benedito, como é que tá a vida sexual do senhor hoje? Minha vida sexual, doutor, tá igual a Coca-Cola. Como assim? Não entendi, hein? Antes era normal. Depois ficou lá. Agora tá zero. Lula! Que onda! Entre Lula e Bolsonaro, quem tu vota? Não sei, não. Tu gosta do Lula? Aham. E do Bolsonaro? Também. Frasquinha, desce. Quê? Desce. Como é? Desce, a fiscalização, Josh. Olha a Ramutas, não tá sem capacete. Desce. Aham. Desce, Josh. Ai, porra. Já, pra porra. Quase milagres, baita. Ai, acho que eu quebrei a chinela. Ai, não, foi meu óculos. Você não é sal, não, mas você aumentou a minha pressão, hein? Hum, nossa, quem é você? Posso ser quem você quiser. Nossa, mas esse é o nome que eu quero saber. Meu nome é Arnaldo, mas pode chamar de Naldo, porque o ar eu perdi quando eu te vi. Nossa, mas você perdeu o ar com o nariz desse tamanho. Doutor, não sei o que é que tá acontecendo, doutor. Pra mim as comidas não tem mais gosto. O senhor vem aqui pra se consultar ou pra comprar tempero? Hum, meu. Rapaz, eu não sou feio não, velho. Só falta de ângulo. Mas todos os ângulos. Eu sou feio. Triste a vida. Olha, seu Jorais, a partir de hoje o senhor tá proibido de frequentar festa, restaurante, frequentar praia, andar em locais chiques. A partir de hoje. Até quando, doutor? Até o senhor pagar tudo que deve aqui na clínica. Feinho pra caralho. Ô bichinho feio da porra. Se tu tivesse nascido no meio do tempo, os bichinhos comidos. É feio pra caramba. Tu é bino. É esse da magote de papuguinho. Pois não, o nome completo do senhor. Juarez Ferreira Neto da Silva. Idade? 74, doutor. O senhor bebe? Doutor, vou aceitar só um golinho pra acompanhar o senhor, doutor. É esse da magote de papuguinho. Juarez, cês é sincera. Quando eu morrer, você vai chorar muito? Claro que eu vou, cruza. Você sabe que eu choro por qualquer besteira. Quero dizer que o senhor viu o acidente. Vi sim, doutor. O carro veio, capotou e foi político pra tudo que é lado aqui na estrada. Oh, e o que mais? Aí a gente enterrou tudinho. Mas espera aí. Não tinha nenhum vivo, não? Bom, teve uns ainda que pediram socorro. Mas a gente enterrou assim mesmo. Ninguém sabe quando é que eles estão falando a verdade. Tô igual o Fernando Sorocaba. Corpo moreno, charado, gostoso, da cor do pecado. Seu Benelito, eu tô olhando aqui no exame dentário do senhor. O senhor vai precisar fazer um canal e uma limpeza nos dentes. O negócio tá feio. O senhor nunca usou fio dental, não? Não, doutor. Sempre usei cueca. Que caraca mesmo. Se você tivesse o que eu tenho, nunca mais você ia trabalhar. E o que você tem? Preguiça. O caba tava devendo quatro cervejas no bar. Aí ia passando do outro lado da rua. Aí o dono do bar disse, vou fazer uma vergonha esse caba agora. Ei! Tem quatro cervejas sua aqui, viu? Aí o cara disse, bota pra gelar que na volta eu tô. Boa tarde, meu senhor. Eu queria saber se o senhor faz viagem pra São Paulo. E se esse ônibus do senhor é legalizado? E também se ele tem segurança? E quantas horas gasta pra São Paulo? 48 horas de viagem. Se a senhora não chega lá é porque acabou-se no meio do caminho. Aqui é 20 anos de clandestino. Graças a Deus nunca relobaste ninguém. Pode perguntar em Jaguaretama. Agora, se tudo tem a primeira vez. Se for no dia que a senhora for, aí é porque a moleza é sua, não é minha não. Rapaz, perigo tem, eu logo dizer pra senhora. Às vezes você na calçada um raio, ele lasca no meio, imagina pegando a estrada. Onde não tem o seguro não, é clandestino mesmo. Ô amor, a luz acabou de ser cortada. Não temos mistura e nem dinheiro pra pagar o aluguel. Se eu soubesse que tu era tão pobre assim, eu nem tinha casado contigo, viz. Ô gente, falta de aviso não foi. Ué, por quê? Ô gente, eu sempre lhe disse que você era a única coisa que eu tinha. Como que funciona? Será agora esse negócio da picanha, será que é só ir no mercado e buscar? Tem fila? Será que como é que é? Não, é um projeto. Tem que ir lá no Crais se inscrever no Minha Picanha, Minha Vida. Aí dois doidos conversando, né? Aí o doido disse, ei doido, eu fui convidado pra uma festa. Aí o doido disse, e foi, ele disse, foi. Eu fui convidado pra uma festa de 15 anos. Mas eu só posso ficar uma semana, eu não sei o que eu vou fazer. Ontem mesmo eu tava bebo e falei pra mim mesmo. Eu nunca mais vou beber. Aí hoje eu pensando, eu falei, eu não vou dar ouvido, é um bebo que anda falando sozinho, né? Estante eu vou ali até tomar. Quando eu era menino, eu pedi um real à minha mãe. Minha mãe falava que não tinha. Aí eu ficava pensando assim, como é que um adulto não tem um real no bolso? Hoje eu sou adulto. Hoje eu te entendo, mano. O que o senhor quer casar com a minha filha? É, eu vim aqui pro mod fazer isso, pedi a mão dela em casamento. Muito bem. O que é que o senhor faz na vida? Eu era agente de saúde, agora sou cobrador de topique. E quanto é que você ganha por mês? Descontando tudo da mei salário. Mei salário? Isso daí não dá nem pra comprar o papel higiênico da minha filha. Ah, é? Isso mesmo. Eu posso ser sincero pro senhor? Sim, fale. Ô filha cagona que o senhor tem. Rapaz, eu nunca pensei que na minha idade eu já ia possuir tanta coisa. É ansiedade, nome sujo, dor na coluna, falta de ar. A minha vida tá igual forró. É dois passinhos pra frente, é dois passinhos pra... O bêbado tá mijando na rua, aí passa uma senhora e diz Nossa, que horror, que monstro, que animal. Aí o bêbado olha pra ela Calma, minha senhora. Pode passar que eu tô seguindo ele bem fino, beira-pescoço. Como que funciona? Será agora esse negócio da picanha? Será que é só ir no mercado e buscar? Tem fila? Será que como é que é? É só no ano que vem que vai começar Porque esse ano ainda o Bolsonaro tá... Ainda é presidente Aí a partir de janeiro, quando o Bolsonaro entregar Aí a gente já pode buscar, todo mundo busca a picanha no mercado, eu acho Eu tava até pensando em começar a ir pra academia, malhar Mas eu já desisti, porque eu acho que é caro demais Porque todo dia eu vejo o povo postando foto Tá pago Tá pago E tem que pagar todo dia Minha gente, eu não sei o que é que tá acontecendo Porque eu acho que eu tô com um problema de vista Toda a vida que eu abro a minha carteira, eu não vejo nada Se você fosse presidente do Brasil, você seria igual o Bolsonaro ou seria diferente? Lógico que eu seria diferente Com eu, as corria pra frente Já ia implantar logo de cara o bolso cachaça, o bolso ressaco e o auxílio cuscuz Juarez, eu tô achando o senhor triste, abatido, cabisbaixo O que que tá acontecendo? Doutor, minha mulher ontem me chamou de doce na cama, doutor Mas isso não é bom, depois de tantos anos de casado, de chamar de doce? Mas o senhor nem imagina qual foi o doce que ela me chamou, doutor Ah, qual foi o doce? Maria Molly Você é fofoqueiro? Não, eu mesmo não, eu nem gosto desse negócio aí de fofoca não Eu gosto apenas de saber informações sobre a vida do povo É diferente de fofoca Um cumpade dizendo pro outro Mas cumpade, a semana passada eu conheci uma menina bacana Me apaixonei por ela logo de cara O outro disse, foi mesmo, pade Ele disse, foi, amor E eu tatuei logo o nome dela nas minhas costas O outro disse, como é o nome dela? Ele disse, Mila Eu disse, que bacana, bom Ele disse, mas o problema é que ela já me largou E o nome tá tatuado nas costas e não sai mais O outro disse, não, isso não é problema Só ir você no tatuador e completar Ele disse, mas eu escrevo o que? Aí o outro disse, me lasquei Fofoqueiro Oi Tu ficou sabendo que o vizinho comprou um carro novo, amor? Rapaz, eu não gosto de fofocar não, sabe? Hum Mas Marquinhos disse que ele tá roubando, viu? E foi, amor Agora fica só, então, se perguntar, disse, foi Marquinhos que disse Oi, meu amor, tô perguntando aqui se eu gosto da minha sogra Eu gosto demais da minha sogra Se eu não gosto da sogra de você, não Eu não sei como é que a pessoa não gosta da sogra Eu mesmo, se eu pudesse, eu tinha era cinco sogra Ah, é, né? Tá dando pra fazer isso mesmo Doutor Sim? Eu não sei o que que tá acontecendo comigo Às vezes uma pessoa acaba de me contar uma coisa E eu logo esqueço Ah, e desde quando o senhor vem sentindo isso? Isso o quê? Hoje eu não fui pescar e pesquei um jacaré Eita, porra, e foi? Oi, porra, uma vez eu fui pra São Paulo Tava aí dentro do avião Eu abri a janela do avião pro teu braço lá de fora E me peguei uma galinha voando E foi? Foi, sem mentira nenhuma Ai, mamãe, eu queria um bombom Já comprei bombom Sério? Sim, arroz é bom, feijão é bom, ovo é bom, tudo bombom Ah, mas eu quero arroz doce Moço, coloca aí também um quilo de açúcar Oi Tudo que o rico começa a usar, desgraça Você vê, bicicleta mesmo Bicicleta era um negócio de pobre Você comprava uma bicicleta baratinha Aí os cabas começaram a fazer pedal Esses cabas ricos aí E dizem que tem bicicleta até de 100 mil pontos É, cavalo Cavalo mesmo era negócio de pobre Todo pobrezinho interior tinha um cavalinho pra andar Uma coisa e outra Os ricos tomaram de conta É cavalo de 400 mil, 500 mil A mesma coisa aconteceu com o carro velho Quem gostava de carro velho era pobre A gente tava um carrinho velho e tudo Quando os ricos começaram a colecionar carro velho Pronto É fusca de 40 mil, 50, 100 mil Tem preço não Olha, quando o rico bota, toma gosto Se for um negócio que começa a usar O talo do pobre não pode mais piscuir Aí Caldeirão saiu de Tangará da Serra com seu coça A 150 quilômetros por hora Quando a febre é um cabocabeste com o jumento Rapaz, o casco do jumento chega a vir Eu vou no fogo e tá carreira com o cabavinha Aí o Caldeirão pensou assim Rapaz, eu vou trocar esse coça nesse jumento Aí mais pra frente o Caldeirão para o cara do jumento e troca, né? Aí o cara do jumento explica Que pra fazer o jumento correr Ele diz Graças a Deus E pra fazer o jumento parar Ele tem que dizer Vala-me Deus Aí beleza Aí Caldeirão bota nesse jumento e diz Graças a Deus E o jumento chega perto na carreira Rapaz, quando Caldeirão avistou Foi a Serra de Tangará E o Caldeirão ficou tão agudinhado Que esqueceu como era que parar o jumento E quando o Caldeirão ia chegando perto O jumento prendeu, prendeu O Caldeirão desesperado disse Vala-me Deus O jumento parou, moço Bem no precipício Caldeirão parou, respirou e disse Graças a Deus o jumento saiu na carreira, moço Caldeirão caiu no buraco Um anão entra no ônibus e senta ao lado de um cara Depois de uns minutos, o ônibus freou e ele escorregou do banco O cara pega ele pelo braço e coloca ele sentado novamente Depois de um tempo, um anão escorrega de novo E o cara ajuda novamente Um anão escorrega pela terceira vez E o cara já puto de raiva fala Te segura aí, misera Vai ficar escorregando toda hora? Aí o anão responde Vai te lascar, macho Já tem três paradas que eu tento descer e tu não deixa É, escuta, eu queria saber Pra botar internet É, com radiador Paga quanto? Vocês botando a filiação com radiador é quanto? Pra gente paga? Me diga aí, por favor Só paga a água do radiador Só a água Tá certo? É, sai de graça o serviço, a senhora Porque é a primeira vez que eu vou instalar a internet com radiador Um rapaz bêbado, porque perdeu a namorada Chegou na praça, subiu no pé de árvore e começou a cantar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Nisso vai passando um guarda e disse Desce daí, macho O rapaz disse Tenha calma, seu guarda Já tô descendo O rapaz desceu Ficou lá embaixo e disse Pronto, seu guarda Já disse Aí o guarda disse Quem é você? Seu Xen Já esqueceu, foi Não era o que tava lá em cima Mas rapaz, tu já vai beber cerveja de novo E o que é que tem? Rapaz, tu sabe que cerveja é do diabo, né? Do diabo mesmo Essa daqui é minha Se o diabo quiser, compra a dele Ô amor O que? A luz acabou de ser cortada Não temos mistura e nem dinheiro Pra pagar o aluguel Se eu soubesse que tu era tão pobre Assim eu nem tinha casado contigo Viu? Ô gente, falta de aviso não foi Ué, por quê? Ô gente, eu sempre lhe disse Que você era a única coisa que eu tinha Aqui tá chovendo demais também Passou um jumento de cima De uma Kombi Boiando e rixando Eu tentei jogar a tarrafa Pra pegar o jegue Mas não consegui não Depois que eu falei Não, o precatinho é mentiroso Mentiroso É, agora vai dar pra filmar O meu celular tá destravado Quem é? Viemos fazer uma visita E o que é que vocês querem? Queremos conversar E vocês estão em quantos? Estamos em dois Então conversa vocês dois aí Que minhas panelas estão no fogo aqui Qual bebida você não gosta? Veneno pro queimado Rapaz, muita chuva aqui em Itapetim, viu? Queria agradecer ao nosso prefeito Adel Moura Acaba dentro de sair muito corno mesmo Acaba chovendo agradecer a um prefeito Porque o cara quando bebe Ele esquece tudo, né? O patrão chegou pro empregado Diz, vem a casa, vem a casa Diga, patrão Eu ouvi dizer que você anda bebendo Ele disse, é, eu tomo umas, né? Eu ouvi dizer que domingo Você tava morto de bêbado Com outro bêbado Dentro do carro de mão Rua acima e rua abaixo Era a verdade Era assim, sim E onde é que eu tava Que eu não vi isso? Dentro do carro de mão Abença, padre Deus abençoe, minha filha Padre, é pecado comer carne Na semana santa? Antigamente era, minha filha Hoje em dia é milagre Eu vinha na rua andando, né? Aí, vinha o cabra subindo no posto Aí eu disse Rapaz, tu tá fazendo o que Em cima desse posto? E eu disse Eu tô indo comer goiaba Eu disse Mais em cima do posto Eu disse A goiaba minha tá no meu bolso Eu comando o que eu quiser A mãe vê o Joãozinho voltando chorando da escola O que aconteceu, meu filho? Os meninos da escola me chamam de cabeçudo E por que você não bate neles? Eu até tentei, mãe Mas eles entraram numa rua estreita Chefe, eu vim aqui conversar com o senhor Porque o assunto é muito sério Olha, chefe Tem várias empresas atrás de mim E a única saída que eu vejo Que eu encontrei Foi vir aqui lhe pedir aumento Ah, mas me diga que empresas estão atrás de você A empresa de água A empresa de luz E a de telefone Por que você tá chorando? Porque eu tô duro Tá chorando por quê? Porque eu tô duro Eu tô sem dinheiro Sem dinheiro Você tá duro? Não sei Por isso você tá chorando? Por isso Eita, mas olha ali Ô mulher feia do diabo Não, mas aquela mulher ali é a minha mulher Não, mas eu tô dizendo aquela ali do lado A do lado lá é a minha filha Não, mas eu tô dizendo aquela outra ali do lado A cada ali é minha irmã Não, mas eu tô dizendo aquela Tá vendo? Aquela do lado Que tá do lado ali Ah, mas a cada ali é a minha mãe Ofa, minha feia da peste O menininho tinha uma cabeça muito grande Coitadinho Certo dia, o pai dele disse Ô meu filho Vai lá no mercado pra mim, vá Eu não vou, pai Não posso sair na rua Que tão todo mundo me chamando de cabeçudo Ô meu filho Você não é cabeçudo Você tem a cabeça bem pequenininha Eles falam isso de inveja Porque você é bonitinho É por isso que eles te chamam de cabeçudo Mas você não é, viu? Ah meu pai Eu vou no mercado então Já que eu não sou um cabeçudo Eu vou Pode ir Que você não é Então Eu trago o que do mercado? Aí o pai fala Você traz três melancias Traz uma dúzia de coco da Bahia Dois cachos de banana E se tiver abóbora Traz umas quatro Tá bom? Ah pai Então eu vou levar o carrinho, né? Não, meu filho Pode trazer no seu bonezinho Ei Alguém sabe me dizer Se menstruação atrasada E Enjoo É covid? É sintoma de covid? Sim, sim É covid sim Convide nosso batizado Quero agradecer aqui O prefeito de Aracati Bismarck Maia Pela chuva, né? Tá chovendo muito Aracati É É É uma terra aqui De pouca chuva Depois que ele começou a administrar Tá chovendo muito Graças a Deus Tem base Uma mulher besta Dessa Uma trouxa Dessa Sem noção Ficar aí agradecendo O prefeito por chuva Gente Se tá chovendo Agradece ao governador Porque a autoridade É o governador A autoridade do estado É o governador Em uma de suas viagens Pelo interior do Brasil O Matuto se aproxima Do presidente E questiona Ô, ô, ô Presidente Quando é que vai sair A bolsa picanha Pra nós Fazer churrasco Pra nós comer Quando é que vai sair As picanhas Pra nós fazer churrasco Na verdade Eu não Na verdade Eu não tô prometendo Churrasco Dois caras Naufrágio do navio Na vez que a pessoa Escaparam os dois Agarrado numa tábua Assim no meio do oceano Sol quente E um olhou pro céu E disse Ô, meu Deus Se eu escapar dessa Nunca mais eu jogo Nunca mais eu bebo Nunca mais eu fumo Nunca mais eu olho Pra mulher O caba tava devendo Quatro cervejas No bar Aí ia passando Do outro lado Da rua Aí o dono do bar Diz, vamos fazer Uma vergonha Esse caba agora Ei Tem quatro cervejas Sua aqui, viu Aí o caba Diz, bota pra gelar Que na volta Eu tô Vai, cumpadre Antigamente Eu tinha medo De dormir no escuro E era, cumpadre Por quê? Homem A energia Tá tão cara Hoje em dia Que eu tenho medo De ver a luz acesa Seu Francisco O que é que tá acontecendo Que você não tá querendo trabalhar Não é porque eu não queira trabalhar É porque eu tenho problema De cefalia muscular E o que que é isso? Preguiça Aqui choveu e relampagou Aqui tá chovendo e repanguelejando Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo Olha o relâmpago Não, doida não sou não Só é otário Nem otário Só é burro Doida, mas Doida que me chama Você não é o estranho Doida que me chama A lagartixa que te ama Aí eu bebo leite Você bebe lá Não dá Nem pra ir trabalhar Hoje que foi, foi chover Acaba pegar um serendido Daqui um resfriado É perigoso Aqui ali O bêbado andando pela rua, né Ele viu dois trabalhadores Da companhia elétrica No topo de um poste Mexendo na rede elétrica Aí o bêbado olhou, pensou E disse assim Mas rapaz Com a cerca dessa altura Os bois vai passar tudo por baixo Não era nem pra ir trabalhar Hoje que foi, foi chover Acaba pegar um serendido Daqui um resfriado É perigoso Aquele Juarez, seja sincera Quando eu morrer Você vai chorar muito? Claro que eu vou, Cleusa Você sabe que eu choro Por qualquer besteira Juarez, você viu Nosso vizinho aí Como é que ele trata A esposa dele? Vim sim, Cleusa O que é que tem ele? Quando ele vai trabalhar Ele enche a esposa dele de beijo E daí, Cleusa O que é que eu tenho a ver com isso? Você bem que poderia fazer o mesmo Eu mesmo não, Cleusa Eu não conheço nem aquela mulher O meu projeto Esse caso eu for eleito Eu vou ajeitar primeiro a minha vida Comprar um carro Depois comprar um carro pra minha esposa Depois comprar um carro pra minha menina E outro pro meu menino E fazer uma casa boa Aí depois disso aí Eu vou trabalhar pelo povo Responda o local Em que cada ser vivo pertence O peixe No mar O macaco vive aonde? Na floresta E a preguiça? Na gente Eu tava sonhando Quando eu tava no bar Aí eu pedi uma pinga O cara perguntou Pura ou com limão? Eu falei que era com limão Na hora que ele pôs no balcão Eu acordei Se tivesse tomado puro Eu tinha dado tempo Aqui gata Fica comigo Não Por que não? Porque você é feio, né? Ah, pelo menos tem um coração bom, né? Não tô precisando de transplante Minha gente Eu não sei o que é que tá acontecendo Porque eu acho que eu tô com problema de vista Toda vida que eu abro a minha carteira Eu não vejo nada O Bebo tava perdido O Bebo, né? Tava perto Se perdeu Aí não achava mais a casa dele Aí escorou no poste Ficou lá, né? Escorado no poste Aí diz, ó Minha mãe sempre dizia que o mundo dá voltas Eu vou ficar aqui escorado no poste Esperar a minha casa passar por aqui Bora, Zé A vida lá é muito melhor Ô, compadre Eu vou não Lá tem muito bandido Que nada, Zé Você fica sabendo Que o dinheiro lá corre adoidado Mais um motivo pra não ir Aqui ele fica parado E eu não vejo a cor Imagina esse danado correndo Fofoqueiro Oi Tu ficou sabendo que o vizinho comprou um carro novo, amor? Papai, eu não gosto de fofocar não, sabe? Hum Mas Marquinhos disse que ele tá roubando, viu? E foi, amor? Agora fica só de nós se perguntar Se foi Marquinhos que disse Pronto Ô, Creuza, você tá gastando muito dinheiro com maquiagem, viu, Creuza? Mas eu uso maquiagem pra você me ver bonita E você tá gastando dinheiro com bebida Mas eu tô gastando dinheiro com bebida, Creuza Pelo mesmo motivo Pra mim me ver bonita também Eu tô assustado, Creuza Eu acho que tem um homem debaixo da cama, viu, Creuza? Que que vai ser essa, Juara aí? Tem, Creuza, tem, Creuza Eu acho que tem um homem debaixo da cama Eu tô com medo, tô assustado, Creuza Não tem homem nem em cima da cama Imagina debaixo da cama Pegar ali um pouquinho de café pra mim Na xícara? Não Derrama no chão Derrama essa bichinha desse café no chão E caga no rodo Otaro Pra casa, André Uma hora desce o tempo mudando Pra chover, arriscar de pegar uma Uma pirinomia Você não vai brigar comigo Porque você é minha Fida Depois de mais de 20 anos de casado O marido da mulher morreu E logo em seguida a mulher também morreu Um belo dia Se encontraram lá no céu A mulher grita Querido Que bom reencontrá-lo O cara olhou pra ela e disse Não venha pra cá não Trato é trato O trato da gente foi até que a morte o separe Então sai pra lá que eu tô assombrado Creuza, tão batendo na porta, Creuza Bota a cara na janela Eles vão pensar que a gente tem um cachorro Não, Creuza Bota a cara na janela você Que eles vão pensar que a casa é mal-assombrada Agora é porque você tá triste Creuza, eu tive um sonho essa noite, Creuza Nós brigava feio E você se separava de mim, Creuza Mas não fique triste não Foi só um sonho Por isso mesmo que eu tô triste, Creuza Ô Maro Se um dia você ficasse rico Você fazia o quê? Agora é Se um dia eu ficar rico na minha vida Eu não quero ver nenhum dos meus amigos Passando dificuldades Por quê? Você vai fazer o quê? Eu vou embora pra bem longe O homem que é casado Ele precisa aprender só quatro letras do alfabeto O B B C Mais nada Ixi Que onda arca meu Um descobrimento do Brasil, né? Pedro Alves Cabral chegou no Brasil Onde hoje é Salvador Aí Cabral chegou no Brasil Ancorou o barco E encontrou um índio com quem foi falar Chegando lá Chegando lá perguntou ao índio Opa Como é seu nome, filho? E o índio respondeu Me se chama Bá Cabral disse Bá Tá vendo aquela embarcação lá no horizonte? Bá falou Estou sim Cabral Cabral vai lá Nadando E avisa eles que achei terra firme Aí em sua homenagem Vou colocar o nome desta terra de Bá Foi Aí Bá olhou, olhou, viu? Que era melhor Dissou, meu rei Bá tá numa preguiça Numa lezeira tão grande Faz o seguinte Bota o nome de Bahia Porque Bá não vai não Aí o cabra vai pra casa do seu Lunga Com a moto velha toda fumaçando Seu Lunga É, essa moto minha, seu Lunga Ela tá bebendo E fumando muito O que é que eu faço, seu Lunga? Aí Lunga responde Rapaz, agora você ensina ela a julgar truco Aí a mulher vai no emprego do marido Amor Foi verdade que o seu sócio morreu? Foi sim, por quê? Aí amor, será que dá pra colocar a mamãe no lugar dele? Olha, se o coveiro aceitar por mim, tudo bem Pode enterrar, velho Aí o velhinho vai no médico Doutor, eu tô com um problema sério, doutor Todo dia, seis horas de manhã Eu cago Meu senhor, não se preocupe Isso é sinal que o seu intestino tá regularizado Sim, doutor, mas o problema é que eu acorde só depois das nove A mãe chega em casa e encontra o filho chorando Meu filho, o que foi, macho, que você tá chorando? Ah, mãe Os meninos na escola só vão esmangando das minhas orelhas Me chamando do reiudo Mas, meu filho E chorando vai diminuir o tamanho da tua azureia, macho? Dois doidos olhando pro céu Aí um deles falou assim Olha lá o avião do presidente passando Aí o outro falou É não, rapaz Como é que você sabe que não é o avião do presidente? Ele chora mais Porque se fosse o avião do presidente Ia duas motos na frente e duas motos atrás escoltando Ixi, não dá Pelo amor de Deus Olha, atiraram no cara O cara ficou no sol há muito tempo Quem matou foi o sol Não Peraí, quem matou não foi o sol, Irene Ele foi vítima de bala Sim E aí, porra, ele foi O que eu sigo não é câncer? Sim E o seu? Meu leão O que você acha de leão com câncer? Eu acho melhor levar no veterinário Como que eu ia te mandar mensagem se você me bloqueou em tudo? No Pix Hã? No Pix Você ia botar meu número, botar uma quantia generosa E escrever a mensagem que você quer me mandar O Pix não bloqueia Mas como que eu ia imaginar? O Pix não bloqueia Quem quer falar dá um jeito Você gosta de seus paredes? Eu não gosto muito deles, não Qual do que é povo, não? Tem uns três lá com furacão Podia carregar, né? Quer que? A vizinha lá do cartel é doente Doente? De que? Não sei Não tem aquele negócio em cima da igreja? Um sino? Sim Aí não tem um bicho que cava até? É, tatu Sim Ah, me lembrei Ela tatu sim Vontade de trabalhar Mas parece que está formando uma nuvem lá, né? Zé Bedeu Ih, Zé Bedeu Vai cair um pé d'água Vai cair um delúvio Vamos voltar? Assistir Netflix? Vamos Creuza Eu queria assistir um filme Daqueles de terror Daqueles que assustam Mesmo que você não consegue dormir Você tem algum pra me indicar? Eu sim O Reflex O Reflex? Onde é que eu vejo esse filme? Amor A menina quer saber Qual o remédio que você tomou Pra controlar a sua pressão? Ló Santana Como? Ló Santana Ló Santana? Você não quis dizer Lousartana, não? Queria agradecer ao meu prefeito Que fazia ano Que a gente não via chuva no sertão E Petrolina hoje É a única cidade no sertão Que tá chovendo Graças ao nosso grande Miguel Coelho Que cidade onde chove Onde leva a chuva Vai desenvolvimento E se não fosse esse prefeito Que tá aí A gente não via chuva aqui, não Eu até me emociono Pra falar desse prefeito Não tem esses caras que gostam de apostar, né? Tipo, o cara chegou na cidade Doido pra apostar E tinha uma briga de galo Ele não conhecia os galos Galo preto e galo branco Brigando assim Ele chegou pro menino Qual é o galo bom? Qual é o galo bom aí? O galo bom aí, moço É o branco Ele apostou tudo no branco Aí o preto, paf, matou o branco Diz aí, menino Tu diz que o galo bom era o branco? Ele disse É o branco é o bom O preto é mau E a raiva do dia é Eu não entendo as pessoas Comem com o celular Dormem com o celular Cagam com o celular Faz tudo com o celular Aí tu liga e não atende Eu não aguento mais É cuscui no café No almoço Na janta No lanche Você vai ter que escolher Ou eu ou cuscui Você quer que eu chame um táxi? Oxi Mas também o Brasil Não pode ganhar dinheiro Tudo bota desculpas Dizendo que é time ruim Ave Maria, pô Calma o que, pô? Vocês ganham da Austrália Com o gol dado do goleiro lá, pô Não tem calma Vocês não traem sua bondade também O menino pergunta pro pai Paiê, paiê O que é um alcoólatra? Meu filho, um alcoólatra é assim, ó Você tá vendo aqueles oito carros ali? Um alcoólatra ele estaria vendo quatro Mas pai, ali só tem quatro carros Não tem oito não Aí o bebão sobe no ônibus Só para de passageiro Aí começa a cantar Se meu pai fosse um poico Minha mãe uma poica Eu seria um poitinho Se meu pai fosse um jumento Minha mãe uma jumenta Eu seria um jumentinho Se o meu pai fosse um cabrito E minha mãe uma cabrita Eu seria um cabritinho Aí se passou meia hora o bebo Que essa moagem Até que o motorista para o ônibus Vai até o bebo Ei, macho Se tua mãe fosse uma quente Teu pai o corno Tu seria o quê? Ah, eu seria um motorista de ônibus Quero saber se vocês já estão preparados para comer poeira domingo Eu estou ajeitando o carburador da bicha aqui Ela vai fazer um quilômetro com seis litros Dizem que eu sou preguiçoso Mas eu nunca levantei de manhã com preguiça Por quê? Eu sou levante de tarde Isso aqui depois de PHBR, meu amigo, anda Aqui Pede o quê? Estão pedindo o quê na blitz? É o quê? Documentação? O quê? O que está pedindo? Não, está pedindo o cadastro do SUS Três Kisuk, sabeu, Groselha Uma banda de galeta e uma lata de batata Não tem condição da gente ficar sem água Sem água para nada Nem para lavar nada Porque mulher todo dia tem que lavar a Mel e Jane E aí não tem condição, gente E eu não vou dar dois mil nesse garrote, não Se você quiser vir buscar ele, pode vir E nem agir de leiteira Esse bezerra aqui é o pior que tem É o veloro Ai, mamãe, eu queria um bombô Já comprei bombom Sério? Sim Arroz é bom Feijão é bom Ovo é bom Tudo bombom Ah, mas eu quero algo doce Moço, coloca aí também um quilo de açúcar Eu não sei, tia Estrela Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi Não, Deus me livre Ele é homem, ele está banato e tal Mas as meninas na fermeira Mas ele não usa WhatsApp e nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disser Não, conversa O doido pegou uma bacia d'água, pôr ele de frente a ele Pegou uma varinha de pescar e está lá O médico passou lá e falou Que isso, criatura? Falou assim, estou aqui pescando otário Já pegou algum? Falou, o senhor é o quinto Ai, dois doidos conversando, né? Aí o doido disse Ei, doido Eu fui convidado para uma festa Aí o doido disse E foi, eu disse, foi Eu fui convidado para uma festa de 15 anos Mas eu só posso ficar uma semana Eu não sei o que eu vou fazer E lá no hospício, o doido ia passando Puxando uma escova de dente Amarrada por um cordãozinho assim O enfermeiro passou, olhou e disse Pia mesmo Só para ver a onda Aí olhou para ele assim e disse Sei, rapaz Como é que vai o seu cachorrinho? Que cachorrinho? Que cachorrinho? Você não está vendo que isso aqui é uma escova de dente? Aí o enfermeiro olha e disse É, você não está tão doido assim, não Vou dizer o diretor Aí saiu, fez carreira Aí ele foi, olhou para a escova de dente Aí disse Boa, Totó, boa Enganamos ele direitinho E o médico veio o doido Escrevendo uma carta no papel Aí disse O que é que você está fazendo? Eu estou escrevendo uma carta, doutor E para quem é essa carta? É para mim mesmo E o que é que está escrito nela? Sei lá, eu ainda não recebi Que lindo O doido Recebeu o envelope, né Aí quando ele abriu Aí o doido Aí o doido encostado disse Oxê Uma folha branca? Aí o doido disse É É uma carta do meu irmão Aí o outro doido disse E como é que tu sabe? Ele disse É porque nós não estamos se falando não Aí tinha dois doidos discutindo Na poça d'água Estava lá o reflexo da lua Aí o doido disse Olha Ali é a lua Aí o outro disse É não É o sol Aí o outro doido É a lua Rapaz O doido disse Que é a lua Aí o outro É não É o sol Aí ficaram nessa teimação Sabe? Aí tinha passando No outro doido Aí o doido disse Ei Isso aqui é a lua Ou é o sol? Aí o doido disse Eu não sei Eu sou novato aqui Aí dois doidos Conversando, né? Aí o doido disse Ei doido Eu fui convidado Pra uma festa Aí o doido disse E foi Ele disse Foi Eu fui convidado Pra uma festa De 15 anos Mas eu só posso ficar Uma semana Eu não sei o que Eu vou fazer Aí dois doidos Vim andando de trem Aí um doido Olhou assim pro outro E falou Rapaz As árvores Andam muito rápido, né? Aí o outro doido Olhou assim Pois é Da próxima vez Nós vendemos árvores O doutor, né? Abriu a porta do quarto Tava os doido Dois doido Com o anzol dentro do baldo, né? Aí o Aí o Aí o Aí o doutor disse Rapaz Cês tão Cês tão fazendo o que aí? Aí os doido Diz Nós tamo pegando o otário Aí o doutor Já pegaram algum? Já O senhor é o quinto Aí o velhinho Vai no médico Doutor Eu tô com problema sério Doutor Todo dia Seis horas de manhã Eu cago Meu senhor Não se preocupe Isso é sinal Que o seu intestino Tá regularizado Sim doutor Mas o problema É que eu acorde só Depois das nove Criuzo Acho que eu vou Papocar, viu Criuzo? Agora eu queria pedir Um favor a você Criuzo Sei que eu vou Bater as botas Que favor você quer pedir Criuzo Minha comida não tem mais gosto O senhor vem aqui Pra se consultar Ou pra comprar tempero Doutor Sim Eu não sei o que que tá acontecendo comigo Às vezes uma pessoa Acaba de me contar uma coisa E eu logo esqueço Ah E desde quando o senhor Vem sentindo isso? Isso o que? Manhã a mocinha tava se sentindo mal Aí foi no médico Chegou no médico O médico fez o exame dela Falou assim Você está com mal de chagas Provavelmente você deve ter sido chupada Por um barbeiro Aí ela ouviu pro médico Tipo assim Aquele desgraçado Falou que era advogado No leito de morte O pai chama o filho mais velho Tira o relógio do bolso E diz Ô filho Está vendo este relógio? Era do meu bisavô Depois passou para o vovô Para meu pai Que o passou pra mim E agora chegou a sua vez Sim papai Sim Diz um moço Com lágrimas nos olhos E o pai Quer comprar? O bêbado foi se consultar O médico disse Você prefere ter Pax Ou Alzheimer? Ele disse Eu prefiro ter Pax Aí o médico disse Mas por que? Ele disse Eu prefiro derramar metade da pinga Do que esquecer onde eu guardei a garrafa Doutor Não sei o que é que está acontecendo Doutor Toda vida que eu for dormir Eu penso que tem um debaixo da cama Olha Nesse caso A gente vai ter que fazer uma sessão Para tirar isso do senhor Isso é um problema sério Vamos fazer 10 sessões Quanto é que custa cada sessão Doutor? Cada sessão vai custar 500 reais Para o senhor O senhor vai ficar zerado Não, 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 não E aí senhor Jorio Vamos fazer as sessões? O senhor disse que tinha a sensação Que tinha um homem debaixo da cama Queria fazer as sessões Não doutor Obrigado Já deu certo Já resolviu o problema Resolveu? Resolveu de que forma? Encontrei um marceneiro Ele serrou as pernas da cama Por 50 reais Tudo bom senhor Benedito? Não está bom não doutor Se der O senhor não estava aqui O senhor tem quantos anos? 85 O senhor mora com quem aqui? Com meu pai e com minha mãe O senhor ainda tem pai e mãe? E onde eles estão agora? Eles deram uma saídinha Ah, pois eu vou sentar aqui E vou aguardar eles voltarem Nem espero que eles vão demorar Vou visitar a vovó Seu Benedito Como é que está a vida sexual do senhor hoje? Minha vida sexual doutor Está igual a Coca-Cola Como assim? Não entendi Antes era normal Depois ficou lá Agora está zero Olha senhor Jureza A partir de hoje O senhor está proibido De frequentar festa Restaurante Frequentar praia Andar em locais chiques A partir de hoje Até quando doutor? Até o senhor pagar tudo Que deve aqui na clínica Seu Benedito Eu estou olhando aqui No exame dentário do senhor O senhor vai precisar fazer Um canal E uma limpeza nos dentes O negócio está feio O senhor nunca usou fio dental não? Não doutor Sempre pusei cueca Que onda é Seu Benedito A esposa do senhor Esteve aqui ontem comigo Se queixando De um mal entendido O que foi que realmente Aconteceu na hora Do ralo e rola O senhor estava na cama com ela Que você pega esse negócio Que você usa pra beijar E bata com ele na minha cara E o que foi que o senhor fez Seu Benedito Chapequei um pedique na cara dela Que onda é Não tem nada não Isso é só uma virose Ah, já acabou E o senhor nem olhou na minha cara O senhor até é doente A senhora não é mordeiro Juarez, eu estou achando o senhor triste Abatido, cabisbaixo O que está acontecendo? Doutor, minha mulher ontem Me chamou de doce na cama, doutor Mas isso não é bom Depois de tantos anos de casado De chamar de doce Mas o senhor nem imagina Qual foi o doce que ela me chamou, doutor Ai, fofudos Maria mole É o retorno, né? É, retorno Melhorou mais? Não Mas você seguiu as recomendações Que eu fiz pra você De dormir com a janela aberta? Sim Pois é, e a dor não sumiu? Sumiu nada O que sumiu foi a geladeira Não tem nada não Isso deve ser só uma virose Ah, já acabou E o senhor nem olhou na minha cara A senhora até é doente A senhora não é mordeiro Um homem chega ao médico e fala Doutor, eu acho que quebrei meu braço Em dois lugares O que devo fazer? E o médico responde É só parar de ir nesses dois lugares Próximo Segundo o Ministério da Saúde 50% das pessoas que tem diabetes Não sabem que tem a doença Beleza, mas como é que o Ministério da Saúde sabe? Se nem a pessoa sabe E o que é pior Se o Ministério da Saúde sabe E a pessoa não sabe Por que o Ministério da Saúde não avisa Pra pessoa se tratar O pai O português chegou com a latinha de fezes Pra fazer exame de fezes Só que ele não escreveu Escreveu, entregou lá pra moça A moça falou Se o senhor não escreveu o nome Eu falei, escrevi Tá bosta, escrevi Ah, o médico chega no plantão No hospício E se depara com dois doidos Um embaixo Sentado no banco E um em cima do porte Aí o médico pergunta Pro doido que tá sentado Né, do banquinho assim Embaixo do porte E pergunta Ó, pai O que é que aquele caba Tá fazendo ali em cima? Aí o doido responde Ah, ele tá pensando Que é uma lâmpada Ah, e por que que você Não manda ele descer de lá? Cê é doido Eu vou ficar aqui no escuro, né? De que é esse óculos espelhado Que tá aqui em cima da mesa, hein? É o quê? Esse óculos espelhado É do pai Que pai? É eu Você não viu stories não hoje Agora são fotos da praia Isso ó, que toma Tu pensa que tu vai pra praia Com óculos espelhado, é? Vai Mexe com o que tá Quero pra tu ler a cacete E os elogios das mulheres Por isso que tu privado Pra eu ver Os comentários Caba safado Cê é muito curioso Curioso Foi de uma jeito Curioso Tá de matar o gato Cê vai ver o gato Piau Jareta, eu tenho duas notícias Pra lidar Uma é boa E outra é ruim Qual você quer ouvir primeiro? A ruim A ruim é que eu vou passar Quinze dias fora de casa E qual é a ruim? Na segunda-feira Num sol de rachar Na obra O patrão chama o funcionário E fala Ô, ô Vem cá macho É verdade que você tava bebo Na sexta-feira Aqui na obra? Sim Sim senhor É verdade também Que você tava com um carro de mão Com outro bebo Rua acima e rua abaixo? É verdade É sim senhor E onde era que eu tava Que não viu uma coisa dessa? Dentro do carro de mão Por que tu não atendeu o telefone Quando eu liguei É irresponsável? Hein? Eu vejo tu olhinho Toda hora Toda hora Tu tá olhinho Por que que quando eu ligo Tu não atende? Quando eu mando mensagem Tu não vê? Tu sabe que eu sou Tua prioridade Por que que você tá chorando? É porque Eu sou muito feio Eu sou o homem mais feio do mundo Mas deixa de besteira rapaz Olha Lá onde eu morava Tinha um rapaz Que era muito mais feio que você Ah é? É E onde você morava? Lá em Boa Viagem Pertinho do Rio Oh meu Deus O que foi que houve? Era eu Ô Juarez Como é seu relacionamento com sua sogra? Com Sussu? Sussu? Você chama ela também de Sussu? Chama de Sussu Porque a minha sogra também chama de Sussu A sua é Sussu o que? A minha é Sueli E a sua? A minha é Sucuri Luzo Ô Creuza Você tá gastando muito dinheiro com maquiagem Viu Creuza Mas eu uso maquiagem pra você me ver bonita E você tá gastando dinheiro com bebida? Mas eu tô gastando dinheiro com bebida Creuza Pelo mesmo motivo Pra me me ver bonita também Luzo 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 Creuza Eu acho que eu vou papocar Viu Creuza Agora eu queria pedir um favor a você Creuza Sei que eu vou bater as botas Que favor você quer pedir, Jarei? Creuza Se eu morrer, Creuza Eu quero que você case com o Joãozinho Mas com o Joãozinho Você tem nojo da cara dele? Por isso mesmo, Creuza Eu quero que ele se ferre também E aí cara Hum Sabe aquela menina da farmácia? Sei Rapaz, eu tô com a impressão que ela tá afim de mim, ó Mas por que que tu acha? É porque eu fui botar crédito no meu celular Diz aí que ela pediu meu número Ui Minha filha, você é muito linda Um beza a Deus, viu? Que pena que eu não posso dizer eu mesmo Oxe, faça que nem eu Minta Doutor, eu tô com um problema Por me falar que problema é esse? Eu vivo com a cabeça baixa Dou risada sozinho E não presto mais atenção em nada Isso é grave, é doutor? Não, isso é WhatsApp Aí o bebê tá na igreja O padre percebe que ele tá bem E o meu padre diz Irmãos, vamos deixar de beber, meus irmãos Fazer aqui o pacto na igreja Quem vai deixar de beber, senta Só fica em pé que vai continuar bebendo Aí sentou todo mundo O bebê olhou pra um lado, olhou pro outro É, com seu pai, só nós dois Ah, filha Pois não, minha filha Seu padre Eu botei meu marido pra fora de casa Faz dias Mas ele só vive no boteco Ele não para de beber O que é que eu faço? Não faça nada, minha filha Deixa ele comemorar em paz Em um velório O padre começa a fazer um discurso Esse homem morreu que nem um passarinho Ei, seu pai Não é a mão não, pô Quer frescar? Fica frescando não Esse homem morreu parecido com o que? Ele morreu que nem um passarinho Rapaz, pô É covarde mesmo, pô Deram um tiro de baladeira nele, pô Havia um vendedor de amendoins Que não conseguia vender nenhum amendoim Porque ele não conseguia falar a palavra inteira Então ele falava dessa forma Olha o doim Olha o doim Doim Certo dia ele teve uma brilhante ideia Ficou de frente pra uma igreja E toda vez que o padre falava amém Ele gritava Doim Abença padre Deus abençoe minha filha Padre É pecado comer carne na semana santa? Antigamente era minha filha Hoje em dia é milagre Eita rapaz Ia passando na rua com uma garrafa cheia de cachaça na mão Padre Assis encontrou com esse meu filho Derrame essa cachaça Sei padre, não posso não, não posso não Por que meu filho? Porque essa cachaça eu comprei de meia Metade do amigo meu e a metade minha Você então derrame a sua parte meu filho Também não posso não, também não posso não Por que meu filho? Porque a minha parte é de baixo da garrafa Quem é? O amor da sua vida Deixa de mentira que cachaça não fala Chegam cinco bêbados na estação ferroviária Um pior que o outro Quando chega o trem, quatro deles entram E um deles de tão bêbado fica pra trás Aí um guarda vendo aquilo Se aproxima e diz Ficou tão bêbado que não conseguiu pegar o trem com seus colegas Aí o bêbado então fala Pro cê ver seu guarda Eu era o único que ia viajar O resto veio só se despedir de mim Eita rapaz Ia passando na rua com uma garrafa cheia de cachaça na mão Padre Assis encontrou com ele Meu filho, derrame essa cachaça Sei padre, não posso não, não posso não Por que meu filho? Porque essa cachaça eu comprei de meia Metade do amigo meu e a metade minha Cê então derrame a sua parte meu filho Também não posso não, também não posso não Por que meu filho? Porque a minha parte é de baixo tá agarrado Acabou que chegou perto da mulher dele De manhã cedo Sei Ela falou É meu bem, cê já foi bebê? Hum Ele falou Já fui bebê Já fui adolescente Agora tô velho de saco Cheio de óleo O caba tava devendo quatro cervejas no bar Aí ia passando do outro lado da rua Aí o dono do bar disse Vamos fazer uma vergonha esse caba agora Ei Tem quatro cervejas sua aqui, viu Aí o caba disse Bota pra gelar que na volta eu tô Acabou que chegou pro outro Falou Compadre, vamos pra igreja? Ah é? Falou Não vou não, compadre A raposa tá comendo minhas galinhas Eu tenho que ficar vigiando Falou Não, deixa aí, Jesus, olha Aí eles foram Quando chegou lá na igreja O pastor falou Gente, Jesus tá aqui Falou E a raposa vai comer umas galinhas Tudo agora Ah filha Chá é mais perigoso do que cerveja Ontem no bar Eu tomei oito cervejas Enquanto minha mulher tava em casa Tomando chá Eu cheguei em casa Três horas da manhã Eu estava sossegado, tranquilo Ela apresentava sintomas De irritação, violência Com desequilíbrio mental Sem falar coisa com coisa Totalmente desequilibrada Jogando objeto pra tudo quanto é lado Quer um conselho de amigo? Não tome chá Olha o pau quebrado Qual bebida você não gosta? Veneno porque mata O bebida tava perdido O bebida tava perdido, né? Tava perdido Se perdeu Aí não achava mais a casa dele Aí escorou no poste Ficou lá, né? Escorado no poste Aí diz, ó Minha mãe sempre dizia Que o mundo dá voltas Eu vou ficar aqui escorado no poste Esperar a minha casa passar por aqui Eu queria que desse uma chuva Mas eu queria que desse uma chuva grande mesmo Com uma enxurrada porreta aqui Pra descer Arrastar tudo Enquanto é corno Aqui dessa rua aqui Tá conversando besta É para que tu não sabe nadar Amor, faz três anos que a gente é casado Meu pai paga nosso aluguel Minha mãe compra comida pra gente Minha irmã paga nosso plano de saúde Que vergonha Vergonha é teu irmão que nunca ajudou com nada Abença, padre Deus abençoe, minha filha Padre, é pecado comer carne na Semana Santa? Antigamente era, minha filha Hoje em dia é milagre Se eu tivesse escutado o que meu pai me falou Hoje eu era outra pessoa E o que foi que seu pai te falou? Não sei, porque eu não escutei Gente, eu vou sair do grupo aqui só um pouquinho, tá? Quem pode sair mesmo? Meu marido falou que se eu não sair desse grupo Ele vai me largar Aí eu só vou sair aqui pra arrumar as roupas dele E já volto, viu? É uma coisa infinitiva É um substantivo Infinitivo Pra nós todas as nações A Panaba Monocibra É um É duas cibras E a Tricibra é três cibras E a Paparoquicitas É a que passa de três cibras Quero aqui agradecer A prefeita Soeli Pela chuva Agora eu quero pedir pra ela Que liga a energia aí Que agora de noite Não tá dando pra não ver a chuva não Tá tudo escuro Aí depois que o Lula ganhou Que anunciou que será 150 reais por criança Virou aquela bagaceira Dona Maria e seu Zé resolveu contar os meninos Pra ver se ia dar um salário Aí contou Cinco meninos E não dava o salário Aí o Zé resolve se confessar pro Maria Ô Maria Eu tenho uma confissão pra você É pelo bem Eu tenho um menino por fora Eu posso ir buscar ele Aí a gente inteira Pra dar o salário Aí a Maria fala Vai Já quer pra uma boa casa Jão Pode ser Vai lá buscar o menino Aí mais tarde Quando o Jão chega com o menino Nota que tá faltando um Aí ele pergunta Oi Maria Tá faltando um menino O que foi? Aí Maria responde Não Jão É que um não era seu Aí o pai dele Vem buscar pra inteirar também Estamos aqui Mais um barraco de família Viemos entrevistar aqui o seu Flávio Que acabou de ser agredido Seu Flávio O senhor foi agredido por quem? Minha esposa Mas por que assim que surgiu essa agressão? Qual foi o motivo? Que eu tava lavando o caminhão E deu vontade de eu tomar um pouquinho de água Eu entrei pela sala Só recebi E foi as pratadas voando lá pra cá Eu não sei o que aconteceu O que que eu fiz demais E ela tava fazendo o que no momento que o senhor trouxe? Limpar na casa Ficamos por aqui Mais um barraco de família Até agora a agressora não pode ser presa Porque os policiais estão ali na porta Esperando o seco Gente eu vou sair do grupo aqui só um pouquinho Tá? Você pode sair de mim? Meu marido falou que se eu não sair desse grupo Ele vai me largar Aí eu só vou sair aqui pra arrumar as roupas dele E já volto Viu? Atende o celular Você tá precisando de uma emergência Se você tá atrás de emergência Você liga pro 190 Tu tá querendo me roubar Miserável Liga